Quanto é o poder do Kakaroto, Vegeta? Mais de 18? Mais de 18? É, não é muito grande, mas já dá pra brincar. Vamos raluzar as esferas do dragão Uma viagem no gasto do sol Esse negócio de punheta já passou dos limites, hein, cara? Acho ridícula essa série rebosteio e tô aqui pra mandar esses viados tomarem no... É, desejo realizado! Valeu, Xenlong! É nóis, mano! Este é o miojo do Frieza! Cinco minutinhos e tá pronto! Aposto que são aqueles mesmos cinco minutos de Namekusei Cinco minutos ou 600 milhões de capítulos, né, Frieza? Com grandes poderes vêm grandes responsabilidades O que não é bem seu caso, né, Jovizinho? Se é um cocôzão branco aí que andar com cara de palhaço Hã? Poxa! Quando eu deitava no meio das pernas do meu vovozinho Tinha um volume com umas bolas Por que será que aqui não tem? Bom dia! Estamos começando mais um Mais Você Nessa manhã linda! Eita porra! Kakaroto! Aê, molecada! Deu bosta essa parada, hein? Cala a boca, babaca! Nossa fusão tá perfeita! Ai! Adorei! Ei, Goku! Você não sabe da maior! Que que foi, Tite? Eu tô grávida, meu amor! Filho da mãe! Só por isso eu vou chamar ele de Vegeta, seu viado! É força pra embuchar, é Dragon Ball! Aqui nós temos um tipo de verme bem perigoso E que deve ser tratado com muito cuidado Já que ele é... Eu quero que morram seus vermes Nunca tem nada pra fazer nessa bosta Acho que agora só me resta assistir uns vídeos do Rodrigo Ferraz na internet Porque eu acho ele foda Senhor Popo Eu sei que você tá por aqui, Kakaroto Tô sentindo daqui o seu fedor de bosta Ele tá por aqui Kakaroto, seu maldito! Eu quero desejos infinitos Isso não pode Bom, então eu vou querer... Ah, eu quero vários Shenlongs Também não pode Tá, então eu quero que as esferas do dragão sempre se reúnam na minha casa Depois dos pedidos Nada feito Então eu quero ser Deus Sem chance Tá, beleza Eu quero um pinto no seu cu Vai ficar querendo Então eu quero... Não Eu... Né? Porra! Desejo concedido Falou! É isso aí, parece que vamos ter mais alguém com um apelido de maionese Shenlong, filho da puta! Eu preciso arranjar um lugar pra esconder essa esfera do dragão Antes que o Friza apareça Ai puta que pariu, quem é você, caralho, que merda! Eu sou o Neo Meu Deus, o rebosteio tá ficando cada vez pior Esses caras deviam se envergonhar Eu não consigo me transformar em Super Saiyajin, papai Então vamos partir para o plano B Mas o quê? Como é que você transformou esse moleque num Super Saiyajin, Kakaroto? Ah, foi mais fácil do que parece, cara Se liga aí E o Palmeiras já tá em campo pra começar mais uma partida, vamo lá Vai pra puta que pariu, ninguém aguenta assistir duas horas desse time de merda jogando Mas esses filha da puta iam perder até pro Yantia, vai tomar no cu Eu não vejo tanto erro assim desde a última vez que li um roteiro do Kurumada Esses filhos da puta ainda vai ser verde E é assim que qualquer um vira um Super Saiyajin facinho Esse dia foi tão mágico Eu quero você, Justin Bom, pessoal, pra começar essa palestra motivacional eu vou contar um pouco da minha história Em Dragon Ball eu sempre tive grandes batalhas, sempre mostrei muita força, coragem e... Stand-up não intencional com Yantia Bom, pelo menos parece que vocês estão se divertindo, né? Cuidado que o microfone é muito forte, hein, otário?